Se liga aí, internautas. Hoje, o Funk TV Visita é com a gente. Rainhas do Funk. Vou mandar um papo reto. Essa vai só pra você. Só as mulheres doiçosas vêm no estilo Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé. Fico que a noite inteira no estilo. Vocês comem de tudo? Não. Abre a mexerica. Você vai ter que comer um pedacinho da mexerica. Vamos montar um grupo de Funk? Não existe grupo de Funk com só negras. Rainhas do Funk, canta pra nós. Vai, mulher. Eu tenho coroa, sou a rainha do Funk. Corrente de ouro no brinco, tem diamante. De manhã na academia, Speed Blade no meu pé. A noite salto alto no toque da Santa Fé. Vai, mulher. De Caroline Herreira, não vim pra brincadeira. Eu sei que tu se amarra no meu jeito de funkeira. Rainhas do Funk na área. Vem, vem. Vem pra Funk TV. Toda sua intenção, hein.